Eu desejo muita prosperidade, saúde para toda a minha família e todos os meus amigos. Espero que 2023 seja um ano abençoado para todos nós, com muita saúde, felicidade, dinheiro no bolso, é claro, né? E muita alegria para todos nós. Muita paz, muita alegria, muita união, força e coragem, no caso das famílias, crianças, pais, amigos, a todos os nossos amigos de trabalho também aqui na empresa. Me desejo, em nome do Jornal Acrítica, por nossos leitores, colaboradores, um feliz Natal e um próspero ano novo. Eu queria desejar em 2023 de muito sucesso, de muita prosperidade, de muita paz, de muita saúde e que todos os nossos planos que nós não conseguimos realizar em 2002, que sejam realizados em 2003 de uma maneira muito maior e muito mais grandiosa. Eu desejo muita paz, saúde e muitas felicidades para todos. Eu desejo que tudo que a gente manifestou e tudo que a gente planejou ao longo desse ano de 2022 seja alcançado, que a gente atinja nossas metas, que novas metas sejam traçadas. Saúde, pais, muito dinheiro, que nem todo mundo pediu. E é isso. Em 2023, esse ano que daqui a pouco se inicia, o exercício dessa profissão tão importante para a sociedade, que é o jornalismo, seja cercado de segurança e das garantias constitucionais, para que a gente possa levar a todos e a todas uma informação, a informação de qualidade, que é tão importante para a tomada de decisão no dia a dia. Legenda Adriana Zanotto